Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar a respeito de qual tensão aplicar. Tanto no driver, quanto no médio, quanto no grave, de acordo com a potência. Então a unidade ali que a gente vai ter no multímetro, o multímetro não fala pra gente, por exemplo, qual potência que está indo. Nós é que temos que fazer esse cálculo pra saber se nós estamos suprindo a necessidade daqueles nossos alto-falantes ou não. Então antes de eu continuar, eu peço pra você, cara, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e mais importante ainda, confere se a sua inscrição permanece ativa e deixa um comentário de onde que você nos acompanha. Ah, mas eu deixei o comentário no vídeo de ontem. O que que custa deixar no vídeo de hoje? Se você estava assistindo o vídeo ontem, eu estou aqui também hoje trazendo mais conteúdo pra você, então me ajuda e a gente vai se ajudando aí pra que eu possa estar trazendo mais e mais conteúdo de qualidade pra todos vocês, beleza? Agora lembrando aqui, primeira coisa, uma dúvida que sempre que eu falo de tensão aplicada tem gente que pergunta, ah, mas e se eu tenho mais alto-falantes? Meu amigo, se você tem alto-falantes ligados em paralelo, independente se você tem um ou cem alto-falantes, a mesma tensão que vai pra um vai pros outros 99, no caso se você tiver 100. Então você vai fazer esse cálculo individual, beleza? E esse cálculo é apenas pra ligação em paralelo. Ligação em série, tema pra outro vídeo, tá? Então, vamos lá. Qual tensão que eu aplico de acordo com a potência? Primeira coisa é a gente entender que você não vai necessariamente em todos os cenários aplicar o dobro da potência, que o seu alto-falante declara. Primeiro porque é difícil ter um alto-falante que suporta a potência que declara, por assim dizer. É difícil no nosso mercado. Geralmente são aqueles alto-falantes ali, entre 800 a 1.200 watts, esses ainda suportam. Passou, falando de 2 mil, falando... Cara, você vai aplicar o dobro? Beleza, por sua conta e risco, eu não vou falar nada, eu não vou julgar ninguém, mas aí vai gradativamente. Usa o que você vai aprender aqui pra, por exemplo, ó, meu falante fala que é 2 mil RMS. Então aplica 2 mil. Vê se ele tá esgoelando. Se você ver que a calota tá esquentando, que ele tá dando cheiro de resina, pra que você vai aplicar 4 mil? Só se você quiser queimar. Você entendeu? Então, vamos lá. Primeiro aqui, olha, nós temos que a tensão que a gente vai aplicar com base na potência é igual... Vou ver essa canetinha também aqui, tá me sacanhando. Aí, a raiz da potência daquele outro falante, vezes a impedância daquele outro falante. Vamos traduzir aqui isso aqui em termos práticos. Ah, eu tenho um tornado 3 mil. Falante aí muito utilizado, um falante aí consagrado já no nosso mercado. Então, qual que é a tensão que a gente vai aplicar nele? Ali você tá o máximo do limiter. A gente não sabe ainda. Então vamos preencher as variáveis. A tensão é igual a raiz quadrada de 1.500 vezes a impedância. A impedância do tornado 3.004 ohms. Ah, eu peguei um falante aí pra uso automotivo, pra ficar fácil aí que na maioria dos casos a gente só vai achar o modelo 4 ohms. Então nós temos aqui que a tensão é igual a matemática, Bruno. A gente resolve aqui o que tá aqui dentro primeiro, depois a gente resolve o que tá por fora. Beleza? Então, olha só. 1.500 vezes 4, 6.000. A tensão é igual a raiz de 6.000. Qual que é a raiz quadrada de 6.000? Vamos pegar aqui. 77.45. Então seria essa tensão que a gente aplicaria no tornado 3.000. 77, 45,45. Letra já é feio, eu escrevendo torto assim fica mais feio ainda, mas tudo bem. Acho que deu pra vocês entenderem a dinâmica. Ah, mas e se eu fosse aplicar 3.000? Cara, você vai aplicar mesmo 3.000 constante? Aí vem aquelas músicas do DJ Lou, que só faz assim ó. E vai 3.000 na bundinha lá do seu tornado, diretão. Será que ele vai aguentar? Eu acho que não. Recomendo você assistir esse vídeo aqui, pra você saber configurar de forma avançada o limiter. Que aí na hora que vem aquela lapada, o limiter solta os 3.000, depois morde e segura nos 1.500. Fazendo com que ali o seu alto-falante não queime, tá bom? Mas vamos voltar aqui na questão da explicação. Vamos fazer aqui pro mesmo alto-falante. Tornado, porém, vamos imaginar que a gente estaria aplicando 3.000. Nós temos aqui que a tensão é igual raiz de 3.000 vezes 4. Então nós temos que a tensão é igual raiz de 12.000. Qual que é a raiz quadrada de 12.000? Deixa eu sacar o celular de novo aqui. Então temos o quê? 109.54 volts. Essa seria a tensão pra gente aplicar essa potência aqui. 3.000 watts. Ok? Então vejam bem. Quanto maior a tensão por 1 volt que seja, a potência já fica bem maior. Olha só. De 77 pra 109 não é o dobro. Mas já dobrou a potência entregue. A razão aproximada, né, pra você cada vez que quer dobrar a potência também, é multiplicar por 1.4141. Então, por exemplo, aqui ó. 77.45, se eu não me engano, vezes 1.4141. 109.52, eu devo ter errado aqui, um milésimo aqui na questão do valor anterior. Mas saiu bem próximo aqui, ó. 109.52, 109.54. Então, tem essa manhinha aí pra você não ter que repetir o cálculo. Simplesmente, quando você quer dobrar a potência entregue, multiplicar a tensão por 1.4141. E quando você quiser dividir a potência entregue por 2, tá, desse resultado aqui, por exemplo, ó, 109 volts, eu sei que deu 3.000. E se eu quisesse, então, aplicar 1.500 watts? Era só pegar 109.54, dividir por 1.4141. 77.46 aproximadamente. Então, assim, cara, não tem mais o que esplanar. Lembre-se que nem todos os alto-falantes suportam aquilo. A gente tem um problema gravíssimo com relação a alto-falantes aqui no nosso mercado nacional. Por mais que eu tenha me esforçado pra mudar isso, e a gente ainda vai ter uma novidade, que a gente junto vai conseguir acabar com esse problema. Eu confio em vocês, que vocês vão aí me ajudar a nortear mais ainda esse mercado. E eu espero que com essa explicação, você se dê bem na hora de estruturar seu sistema, na hora de aplicar a potência no seu sistema de forma adequada. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, galera. Mais uma vez, obrigado pra você que ficou comigo até o final do vídeo. Obrigadão de coração mesmo. Aquele abraço. Fica com Deus. E até a próxima.